O número de chamadas de telemarketing abusivo teve queda de mais de 43% entre junho e setembro deste ano. De acordo com a Anatel, essa redução significativa se deve a uma medida cautelar da agência que eliminou cerca de um mês de tráfego de chamadas curtas, aquelas com duração inferior a 3 segundos. Ou seja, é como se 13 bilhões e 800 mil chamadas não tivessem sido realizadas nesse período. Por conta desse resultado, a Anatel decidiu prorrogar até 28 de outubro a medida que determina o bloqueio das ligações automáticas abusivas que são utilizadas para checar se primeiro o número existe e depois oferecer serviços ao consumidor. O descumprimento pode gerar multa de até 50 milhões de reais para as telefônicas.